Olá, olá, olá Infantil 5! Nós estamos aprendendo a história do Pinóquio, não é mesmo? E nós paramos numa parte em que o Geppetto Carpenter construiu o corpinho do Puppet Pinóquio E aí, vocês lembram daquela canção que diz assim Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Então, vamos focar hoje nas partes do rosto Isso mesmo, qual é a parte da canção que mostra as partes do rosto? Eyes and ears and mouth and nose Isso mesmo, vamos cantar de novo? Eyes and ears and mouth and nose Yes, very good, Infantil 5! E hoje, para que a gente possa treinar as partes do rosto em inglês, face Nós vamos lá no nosso livro de atividades Na página 15 Olha só o que a gente vai encontrar aqui Essa é uma obra de arte chamada Self Portrait do Pablo Picasso Pablo Picasso é um pintor, artista muito conhecido E ele fez um autorretrato, ele fez um desenho dele mesmo Ressaltando as partes do rosto Ó, ele fez um desenho do rosto dele Então, nessa parte aqui Da sua atividade, do seu livro Você vai fazer igual o Pablo Picasso Você vai virar também um pintor, um artista E você vai fazer um autorretrato Você vai fazer um retrato, um desenho do seu rostinho Com todas as partes, não pode faltar nenhuma, tá? Eyes, ears, mouth and nose Igual o Pablo Picasso fez Combinado? Então, eu vou querer ver como que ficou essa atividade Na nossa aula ao vivo dessa semana Ok? Então, caprichem bastante Façam um desenho bem lindo Desse rostinho mais lindo ainda que vocês já têm E vamos compartilhar Lá na nossa aula ao vivo Cada um vai mostrar o seu Ok? So, kisses Bye, bye